Eu já estou pronta. Eu só vou levar os meus documentos e o meu velho urso de pelúcia. Nada de valor, mas se você quiser me revistar... Também não precisa você me levar. Eu cheguei sozinha nesta casa e sozinha vou sair. Não, Tereza. Não vá embora. Fica comigo. Você está certo disso, Arthur? Completamente. Não posso te deixar ir porque eu te amo. Eu também amo você. Está falando sério? Eu te juro. Você vai ver que não vai se arrepender de me dar essa oportunidade. Eu não consigo acreditar. Eu sempre acreditei que quando uma coisa vai mal, tem que terminar o casamento e cada um ir para a sua casa. O difícil é seguir em frente. Assumir que a gente escolheu aquela pessoa para sempre e que se comprometeu de verdade. Claro. A gente se compromete a lutar. Nos bons e nos maus momentos. E eu, Tereza, estou passando por um momento terrível. Tem certeza absoluta de que quer que o nosso casamento continue? Sim. Absoluta. Tereza. 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 Obrigado.